Agora, com vocês, as Fabiolas. Na semana passada, Rabo de Arraia e a Venenosa se saíram muito bem. Mas nessa semana, a missão é ainda mais difícil pra elas. O chefão... deu uma tarefa que tem a ver com Hollywood. Será que as Fabiolas vão merecer um... Ups... um Oscar? Missão dada é missão cumprida. Anteriormente em As Fabiolas. As Fabiolas receberam a missão de encontrar a Jennifer. Aquela da música, da vida real. O nome dela é Jennifer. E elas conseguiram. Só que agora o poderoso chefão vai complicar as coisas. Alô? Alô. Olá, Fabiolas, tudo bem? Preparem os vestidos longos. Muito laque na peruca. Porque essa semana vocês vão à festa do Oscar. Quer dizer, mais ou menos, né? O desafio é reproduzir o vestido da Lady Gaga na festa mais famosa do cinema. Mas tem pouco tempo. Tô com medo de não dar tempo. Tratem de achar um vestido igual ao da Lady Gaga, porque senão... Ai, Rabo de Arraia. Eu amei o vestido da Lady Gaga no Oscar. O que você achou? Na verdade, os vestidos, né? Porque, gente, rica é assim, meu amor. Troca de roupa na mesma festa. A Lady Gaga usou dois modelitos. Esse aí foi pra chegar e ser fotografada no tapete vermelho. Oi, Gaga. Ai, que simpática, Rabo. Acenando pra gente. Hashtag melhores amigas. Gostei. Tomara que caia. Pretinho básico, não tão básico assim. Um volume diferente no quadril. Um colar poderoso e de luvinhas. Eu queria usar essa luvinha um dia. O outro modelito aí também foi um arraso. Ela usou na premiação. Mais um pretinho. Não sei o que eu gostei mais. Do vestido, do colar ou do ator Bradley Cooper, a tiracolo. Ele faz o par romântico com a Lady Gaga no cinema. E tem gente que acha que na vida real também. Eles cantaram juntinhos na festa do Oscar. Trocaram os olhares. Hum, que amor. Então, já que a gente não tem nem vestido, nem colar e nem galã, minha filha, o negócio é trabalhar. Bora que temos mais uma missão pela frente. Ai, será que vai dar tempo, Rabo? Não sei nem o que precisa comprar. A gente não entende nada de moda. Relaxa, Fafá. Eu já acessei minhas fontes. Esta aqui é a Raquel. Ela é estrategista de moda. Eu nem sabia que isso existia. Eu ajudo pessoas a fazerem os vestidos que, enfim, estão sonhando para usar em alguma ocasião especial. Então, onde achar um tecido, onde achar o aviamento, uma costureira boa. Mas não dá para fazer dois vestidos de jeito nenhum. Como aquela coisa, né? A voz do povo é a voz de Deus. Vamos deixar o povo escolher, né? Então, a gente vai pedir para o pessoal escolher qual vestido a gente vai fazer. Certo. E por isso, nós viemos para onde? Para onde? Hoje que tem povo para falar. 25 de março. Adoro. Eu também. A 25 de março é uma das maiores ruas de comércio popular do Brasil. E está sempre assim, ó, lotada de gente. Um ótimo lugar para estrear nosso uniforme de trabalho, né? Fashion, ó. Vocês gostaram do colégio? Sabe o que eu achei legal? Quando chover, a gente já tem capuz. Vamos ver o que o povo vai escolher? Vamos atrás? Vamos atrás e ver o que o pessoal vai escolher. Vai. Esse aqui, né? Qual é mais bonito? Esse? Ah, está ganhando. E esse? 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 Gente, está ganhando muito esse. Esse está ganhando de disparar. Então, mas parece dois chifres. Eu não entendi esse vestido, Rabo. Na 25 a gente ganha também de água. Desculpa, Ana. Vem se cantinho, né? Gente. Vamos lá, língua peluda. Vamos lá. Só se chamou de língua peluda. Língua peluda, vai. Gostei, eu gostei. A gente ganhou até presente. O que é isso? É uma cueca? Não, menina. Língua. É para botar na cabeça. É, é, é. É, 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 é maravilhoso. Se vai ficar assim, fica assim. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.